bom gente mostrar aqui pra vocês aí como é que eu faço a oxigenação ou seja como é que tá prontinho já pra esperar oxigenação se caso for preciso nos meus tanques e pra você que tem seu viveiro tem problema com oxigenação tá sem condições de comprar um oxigenador eu vou ensinar você como fazer um cano d'água como é que eu fiz pra caso eu precisar os meus já estão prontos esperando graças a deus eu não preciso aqui no meu porque é um nascente bem forte mas se caso você precisar ir para o seu aquário para o seu viveiro vou ensinar você passo a passo você vai precisar é um ter de cano 25 de cano 25 esse aqui é de 20 mas preste atenção se eu uso um cano um t de cano de 25 você pega um tapso desse um tapso desse aqui é de 20 esse aqui é de 25 esse de 20 encaixa certinho na no 25 lacrou ele aqui dentro pronto que você vai precisar de uma furadeira com uma broca de 5 milímetros e vai estar furando ele bem no centro preste atenção bem no centro uma vez furado você dá um jeito de lixar para não ficar resíduos na na beira por dentro por fora aí você cola ele aqui dentro lacrou pronto tá lacrado aí você coloca um pedaço de cano de 10 centímetros de 10 centímetros nessa parte daqui ó aqui é só uma demonstração 10 centímetros passando pra cá para dentro da água na outra parte de cima preste bem atenção você corta 15 ou 20 centímetros mais ou menos 15 centímetros tá bom você volta aqui na parte de cima é por onde vai estar entrando o oxigênio e essa parte aqui ó no caso que é furada aqui ó você vai colocar no seu no seu sistema e vai ficar uma parte para cá jogando o oxigênio essa aqui recebendo onde tem um furo e essa parte de cima recebendo aqui jogando ao mesmo tempo oxigênio e ele vai ficar mais ou menos assim galera ó e aqui já é um pronto que eu fiz com cano de 25 ó pode ver 10 centímetros para cá e aqui tem mais aqui tem uns 20 centímetros que eu botei mas 15 tá bom e aqui é onde eu coloquei o tápso que ele tá furado você pode observar furado com uma broca de 5 milímetros e aí eu vou mostrar pra vocês lá ele funcionando como que ele como é que ele fica lá no viveiro bora lá e muita gente me perguntou como é que eu fazia para oxigenação da água e minha água muito boa gente eu não necessito de oxigenação aqui mas se houver uma necessidade ó aqui já tem um pronto que eu botei ó ó ele tá prontinho já é bem antigo já tá aqui há bastante tempo então é só colocar no sistema o sistema tá aqui ó vem daqui ó agora eu vou ligar o sistema aqui preste bem atenção olha aí o resultado é esse aí que vocês estão vendo a pressão da água é só se você tem um tanque aí bem grande você pode estar fazendo vários desse tipo aí que funciona muito bem fechou aqui ó termina zoada mas quando a gente tira a mão aqui ele joga funciona super bem desde que eu fiz isso aí eu não tive eu não tive mais problema que pode acontecer mortalidade de acordo com a às vezes a água estraga pessoal e a gente não nem sabe não no meu caso aqui o meu tanque água é muito boa mas pode ser que em algum momento vem acontecer dela dela estragar né devido ração resíduos que que cai e aí a gente precisa estar sempre cuidando eu nem uso esse sistema aqui gente mas pra você que tem pouca água esse sistema muito bom lembrando que você tem que ter uma água de qualidade uma água boa porque não pode vir diretamente do sistema da caema porque ela contém substâncias em que pode estar matando seu peixe então recomendaria que fosse de poço ou de um outro lugar onde onde venha bastante água tá bom pode ser de caixa também gente pode estar dando entendeu aí você vai depender da sua criatividade valeu gente até o próximo vídeo